Vai, 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 vai Eita lovinha tranquida que gosta de pica, que gosta de pau Eita lovinha tranquida que gosta de pica, que gosta de pau Veio pra 17, pro bairro do mal Veio pra 17, pro bairro do mal Vai, 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 vai Patrícia vem pra favela, o bailar pegando fogo Toga bucetinha no fuzil do criminoso Joga a bucetinha no fuzil criminoso Gozou não para, sobe, desce, vai que tá gostoso Joga a bucetinha no fuzil Joga a bucetinha no fuzil Vai, 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 vai Eita lavinha tremida que gosta de pica, que gosta de pau Eita lavinha tremida que gosta de pica, que gosta de pau Veio pra 17, pro bairro do mal Veio pra 17, pro bairro do mal Toma que toma que toma que toma que toma uma pau Eita, Sa Vai, vai, vai Patriciana vem pra favela, vai lá pegando fogo Toga busitinha no fúzio dos criminosos Jogar bucetinha no fuzil criminoso Gosto não para, sobe, traixe Vai que to gostoso Jogar bucetinha no fuzil Jogar bucetinha no fuzil Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado